Boa noite. As queimadas ilegais esquentam a preocupação das autoridades e causam danos ao meio ambiente, além de oferecer riscos às moradias e às pessoas. O Corpo de Bombeiros lembra do período de estiagem. Em Teoflotone, os militares já estão atentos. O fogo alastra rapidamente na vegetação seca, empurrada pelo vento forte. A queimada ocorreu no terreno próximo ao campus da UFVJM em Teoflotone. Essa não é a primeira vez que o fogo destrói a vegetação, segundo o diretor do campus. Não é a primeira vez. Isso ocorre com uma certa frequência. Não somos nós que colocamos fogo. Isso eu acho que precisa ficar bastante claro. E o que aconteceu é que hoje nós fomos surpreendidos com um incêndio na parte final do nosso campus, perto do restaurante universitário. O Corpo de Bombeiros não pôde apagar o fogo, pois estava em outra ocorrência na cidade, de acordo com o Fábio. E o incêndio começou a se alastrar muito velozmente. E tão logo nós fomos notificados, nós tomamos ciências de que estava acontecendo. As pessoas começaram a ligar para poder avisar. Algumas também tiveram a iniciativa de chamar o Corpo de Bombeiros. Mas a informação que nós tivemos é que o Corpo de Bombeiros estava resolvendo outra situação na Expo Minas. E que a gente deveria aguardar até que o fogo lá estivesse controlado. Esse terreno no bairro São Jacinto foi queimado no mesmo momento em que ocorreu incêndio próximo ao campus da UFVJM. O fogo chegou perto da Lagoa da Pampulha. Vizinho ao bairro São Jacinto, Serra Verde também teve uma grande área destruída por queimada. O Corpo de Bombeiros diz que esse tipo de ocorrência tem sido comum no mês de agosto. No início ainda do período de estiagem, as queimadas estão se concentrando ainda na região urbana. Diferente do ano passado, nós tivemos uma incidência muito grande de ocorrências de incêndio em vegetação. Incêndios florestais na região rural e em cidades vizinhas até o Flotone. O militar diz que para o mês de setembro o risco será os incêndios em florestas e reservas da região. Com a mudança da estação do ano, nós vamos aumentar na primavera já no próximo mês. Então as ondas de calor vão se aumentar, o período vai se tornar cada vez mais quente e seco. Então as chances de haver incêndio na zona rural é muito grande, especialmente nas cidades vizinhas, onde nós temos as áreas de proteção ambiental, em que a incidência de incêndio começa a partir do próximo mês. Provocar incêndio ou queimada sem autorização é passível de punição de acordo com a legislação brasileira. A pessoa pode até ser presa se o incêndio for na área urbana ou até mesmo na área rural. Comandante da Polícia de Meio Ambiente, Alder Klaner, diz que existem duas formas legais de punir os incendiários. Nós temos duas situações. A que prevê na Lei de Crimes Ambientais, artigo 41 da Lei 9.605, que traz reclusão de 2 a 4 anos, que é causar incêndio em floresta ou mata. Além da autuação por parte da Polícia Militar de Meio Ambiente, que tem uma variação de R$ 700 até R$ 7.000 por hectare. E tem o artigo 250 do Código Penal, que prevê reclusão de 2 a 6 anos, que é causar incêndio expondo a vida das pessoas ou do seu patrimônio, reclusão de 2 a 6 anos. Casos de queimadas ou fogo criminoso têm que ser denunciados à polícia para investigação segundo o militar. As pessoas, no caso de incêndio, elas podem discar 190 ou comunicar diretamente à Polícia Militar de Meio Ambiente. Em se tratando de flagrante delito desses crimes, a gente faz a prisão do autor e as providências por parte da Polícia Judiciária serão adotadas.